Então receba elas com palmas para Jesus. Marinhas, Elenas, Elenas, Ruth e Moelis. Mulheres cheias do teu poder para esse tempo. Mulher de Deus eu quero ser. 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 O santo que eu quero ser, o meu Deus Está sem mim uma mulher de oração Sensível à voz do teu Espírito Com a postura e sabedoria Com virtude e poder Simplesmente serva Pra te obedecer Faz de mim cada dimensão Estudando cheio de noção Pra te adorar em luz em tuas mãos Mulher de Deus eu quero ser 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 Mulher de Deus Me ensina a amar, se exclui o risco, a tua vontade, o teu querer Ensinar a fragilidade, conhecer o teu poder Dá-me graça e virtude, a edificar esse nome É ser mulher de Deus, mulher de Deus Mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser Pois a mim eu quero ser, mulher de Deus Mulher de Deus eu quero ser, mulher de Deus eu quero ser Pois a mim eu quero ser, mulher de Deus Te ofereço as minhas mãos, Te ofereço o Teu louvor, Te ofereço a minha vida, ó Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Amém.